Cotas em universidades para quem estudou exclusivamente em rede pública de ensino são uma aberração. Em primeiro lugar, o sujeito que estuda numa escola particular não tem culpa nenhuma de ter o dinheiro para poder pagar essa escola particular. Ou será que os valores no Brasil estão invertidos agora? É quase que uma relação de inveja, né? O sujeito que está em piores condições inveja o sujeito que está em melhores condições. Como se o sujeito que está em melhores condições fosse culpado por aquela pobreza. Essa é a visão geralmente esquerdista, né? Social das coisas. Daí deriva aquelas expressões que são um absurdo como justiça social. Como se quem tem competência para ter mais dinheiro fosse culpado por quem não tem competência. Fora o seguinte, quem estuda em escola particular está ajudando o governo. Está deixando uma vaga ali para outra pessoa. E isso não é levado em conta. Aí quando chega no vestibular tem que competir com cotista. E chegar a situações, como no caso da Universidade Federal de Sergipe, onde alunos que tiveram maior pontuação tem que ficar sem a vaga porque cotistas passaram graças a esse privilégio. E o pior de tudo é imaginar que o governo cobra imposto de escola. Isso é uma verdadeira aberração. Um país que exime os templos religiosos de pagar imposto e cobra de escola não pode ser levado a sério. Tem algo invertido aí. Se o governo abrisse mão de imposto de escola, o que aconteceria? Nós teríamos mais escolas a preços mais baratos e mais gente estudando. Então a gente tem que combater a raiz do problema. Não adianta criar cota. A cota é a admissão da incompetência estatal em prover o que está escrito na Constituição. Até mesmo o vestibular é um atestado de incompetência do Estado. Porque se o Estado cumprisse a sua obrigação de fornecer educação para todos, não precisaríamos de vestibular. Afinal, teria vagas para quem quisesse estudar. Se tivesse mil interessados, teria mil vagas. Se tivesse dois mil interessados, teria duas mil vagas. E assim por diante. Então se mudasse a mentalidade do Brasil, o mercado por si só forneceria tudo o que está escrito na Constituição. Mas no Brasil a mentalidade é diferente. O Estado quer fazer tudo por todos, não consegue e fica aplicando paliativos, remedinhos, vestibular, cotas. E aí a gente cria esse Frankenstein, que é uma coisa medonha. Aí o Brasil continua exportando seus cérebros, porque aqui não se valoriza quem tem qualidade. Se valoriza justamente o pobre, o miserável, sujeito que depende de cotas. Isso aí é que vale no Brasil. Então a gente vai ser um país disso. Um país de cotistas mimados que dependem do Estado para tudo. Capaz de, depois que sair da universidade, pedir cota para emprego também. Daqui a pouco vão querer cota até para canal no YouTube aparecer em destaque ou ser popular. Vamos priorizar aqueles canais lá que não conseguem visualização em nome de uma justiça social.